Fala aí galerinha, vou começar aqui galerinha a começar uma série de Horizon Zero Dawn Mano, essa série ela é muito boa, ela é dublada em português Ela é dublada em português brasileiro e é uma série que tá prometendo aqui no canal galerinha É uma série muito boa, é da própria Playstation, própria Sony E é um jogo extraordinário, sério galera Pode ser que algumas vezes eu fique bem quieto porque tem bastante diálogo, tá bom? Já, já, já começam O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje Temos um ritual para realizar, você e eu Aqui Vista isso Pertencia a minha filha Ótimo Hoje, eu direi seu nome, garota Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram Mas você não tem O vilarejo todo estaria presente E as matriarcas fariam o ritual Mas... Somos exilados Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos Que deram as costas para a deusa Mas a maldade deles os amaldiçoou Para nós, restaram os esplendores da criação Feras de ar Água Terra Terra E de aço Meu Deus Uma coisa é caçar uma fera Outra é caçar uma máquina É preciso ser humilde E respeitar o poder delas Vou te ensinar isso Um dia Grande matriarca O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não Levante-se Já está na hora E sim Você pode falar comigo Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses Desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha E ela? Bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Ah, então é uma honra Sim, sim Agora vai Prepare-se para declarar Vá Mãe de Toulos Essa criança precisa de nome Para ser chamada Que seu amor aqueça a vida dela Como o sol da Cíntia Que aquece toda a terra Diga o nome Bem re-leão, né? E assim seu nome é abençoado Pare com isso agora O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança Mulher teimosa Chama essa maldição de criança O que ela te contou Sobre o nascimento exilado? Responda Eu só fiz o que vocês pediram Criá-la sim Nós não falamos sobre a morte E você Abençoar o nome Eu sei o que devo a eles E a você Estou aqui E aonde você for Eu irei junto Vamos no modo normal Porque eu não sou nenhum profissional Eu espero que vocês Nossa São muitas frutas Você é um grande coletor Não é, Jovem Bastia? Agora vá ver se encontra um pouco mais Ótimo, você foi muito bem Não dá moda Crianças Venham comigo Ela é a exilada Deve ser evitada Isso Vamos lá Vamos lá Rost Vem aqui Rost não vai me ouvir um tipo de caverna aí agora começa a limitar né parece estreito mas eu acho que eu passo deve ser uma ruína do mundo metálico um dos lugares antigos e eu acho que isso nunca ia entrar nesses lugares tem algo mais à frente o que é aquilo alguém outro tem algo brilhante ali o que é isso? 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 uma porta de metal fechada talvez o dispositivo que eu achei me ajude uma forma ela se liga a porta de alguma maneira? o que é isso? o que é isso? mudou de cor a porta mudou de cor também pronto diretora Levax mensagem no SRC criptografia do Armas do Negro mensagem para sua grave holográfica e aí o que é isso? ae 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 calma aí galera deixa eu ver se tem como ir pra lá ae 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 o que é aquilo? tem um dispositivo igual ao que eu achei você acha que eu quero isso? é o melhor que eu posso fazer que ele tá atrás de você oi parabéns Isaac o papai ama muito mesmo esse garotão olha o papai não pode estar aí com vocês mas ainda dá pra comemorar né? claro que sim ae 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 quero ver mostra de novo ae ae muita tarde você oi parabéns Isaac o papai ama muito mesmo esse garotão ae ae olha o papai não pode estar aí com vocês mas ainda dá pra comemorar né? claro que sim feliz aniversário Isaac o papai te ama muito filhoteu mó dó né gente ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não quero desaparecer aos poucos. Eu quero um ponto final nessa vida, não reticências. Saco. Uma exclamação. Se isso aborrecer e encontrar isso, que pena. Eu não devo mais nada pra ninguém. Por que morreram aqui? Ótima ideia, diretora Evans. Por que morreram aqui? Aqui, assim, se não fosse pelo futuro. Chega de futuro pra mim. O futuro que seja. E Machu Picchu. Eu sempre quis conhecer. E nunca fui lá. Por que eu não fui com o Owen quando ele convidou? Ai, idiota. Devia ter ido. Bom. Ele me achou. O Osh me achou. Aqui. Mande, tome a mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy. Essas coisas são perigosas. Não. Eloy. Bem. Se você vai começar a fugir de casa. Vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Mas a partir de amanhã, Vai aprender a caçar. Eita. Essas formas todas. O que significam? Vamos lá. Vale agora. Venha. Vamos lá. Eu vou te mostrar como enxê-la. Está vendo esta planta aqui? É uma pura vaga. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Ótimo. Agora coma os frutos. O gosto pode ser amar, mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos. Enlace. A tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui. Normalmente. Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de marmas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? As máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Vamos, Raft. Eloy, uma máquina linda. Agache-se e siga-me até a grama alta. Ali. Agora se abaixa. É que lindo. Não, Enoi. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Não. Mais uma. Deixe-a passar. Venha. Volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. Essa foi a última. Vamos continuar. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. Agora fique perto. O rebanho deve estar logo à frente. Quem é esse? Ignore. O que ele faz ali? Está sorrindo pra gente. Ted! Vem pra casa, menino! Ted! Onde foi? Ignore. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. Lá. Está vendo? Esses se chamam galopes. Ah! Passa! Por que você se espantou? Ah! Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar confortividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vaga. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy. E pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Essas vão servir. Siga-me. Hã? 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 Elói, vem agora. Ali o rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não forem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las. Levá-las para abadilhas. Como aquele vigia bem ali, dê um jeito nele, ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar. Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Elói. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui, neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atrai o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. E aí, Elói, jogue uma pedra perto de mim. E aí, Elói, jogue uma pedra perto de mim. Ótimo. Agora, pegue caules de galho do rio daquelas plantas ali. Use os galhos como hastes de flecha e açucada como pontas. Ótimo. Você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa. Vamos fazer uso dessas flechas. Siga-me. Aqui, abaixe-se na grama e faça silêncio. Está na hora de abater sua primeira presa, Elói. Um galope. Uma das máquinas mais fracas. Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçada. Se não se cuidar. Precisa estudar sua presa. Sua pele é grossa, mas há pontos onde ela é vulnerável. Como no olho. Consegue dizer outro? O cilindro nas costas. Ele é um bombo fraco? Sim. Como você adivinhou? O dispositivo. Ele me mostrou. Esse brinquedo? Pare de brincar. Agora, elimine aquele galope. Mire no olho ou no cilindro. E se ele atacar, role e saia do caminho. Continue atirando. De novo. Boa, Elói. Nice. Você foi bem hoje, mas ainda tem muito o que aprender. Amanhã, treinaremos. O que foi isso? O garoto. Correndo nas trilhas valentes. Siga-me, Elói. Depressa. Vamos, Rápido. Aqui. Socorre. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL